Bom dia pessoal, estamos de volta aqui nessa mulher maravilhosa com o programa Wagner Dorin, terapeuta multidimensional, orientador espiritual e médium. E hoje com o tema depressão e ansiedade, né? Tudo se inicia dentro de nós, quando nos cobramos muito, quando sentimos vontade de falar para o mundo que estamos vivos, muitas coisas acontecem. Vamos iniciar esse programa com a oração que Deus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, caindo-nos em tentação, mas livrai-o do mal, porque teu é o reino, o poder é a glória. Amém. Está feito, está feito, está feito. Estamos todos aqui hoje, muito felizes de estar aqui com você, felizes eu, felizes a parte espiritual, felizes os acturianos, felizes a energia da TV Galáctica, a energia de todos os apresentadores, a energia de todos que estão aqui junto de vocês. Com muita alegria, com muita felicidade, iniciando esse programa, que cada manhã ele vai aumentando. eu quero agradecer muito a todos vocês que estão junto comigo aqui na TV Galáctica, me ajudando bastante nesses temas que vocês andam mandando para mim aí nesse e-mail, ou se não, no meu WhatsApp. e ao mesmo tempo vocês veem que eu vou virando para cá, vou virando para lá, mas é, como se diz, eu tenho que lutar. Por que lutar? Eu falo para vocês. Batalhar. Aí minha mulher fala, mas é uma batalha? Eu falo, não, isso aqui é um prazer, isso aqui é uma alegria. batalha? A gente fala batalha, às vezes é porque acordar todo dia cedo, não saber se vai funcionar a internet, não saber se vai acontecer as coisas, isso chama sofrer antes da hora. Então, isso também é um sintoma da depressão, tá? É um sintoma da ansiedade, né? Porque você fica ansioso para amanhecer logo e você está junto de vocês. Muitas vezes, muitas vezes, temos amores do passado que nos trazem boas recordações e má recordações. E nós vemos os nossos erros. Olha, eu não fui uma boa mulher porque eu não fazia tudo o que ele queria, eu não fui um bom marido porque não aceitei ser o pai no filho dela, não quis na época, que ela engravidasse, eu não aceitei que na época ela ficasse no meu pé, toda hora me ligando, toda hora atrás de mim, eu não aceitei que os meus erros, quantas vezes discutimos e eu achando que o erro era dela e o erro era meu, ou o erro era dele e eu achando que o erro era meu, que os meus filhos estavam errados e eu sempre estou certo. Não. Nós também temos nossos erros. Nós erramos, pois errar é humano. Mas só que nós nos cobramos muito. A cobrança que vocês fazem de achar que sempre vocês estão errados, de achar que sempre vocês vão errar, de achar que sempre tem alguém no seu pé, de achar que tudo é magia, que tudo é atrapalhação dos outros, que tudo é olho gordo, que tudo é porque você não sabe guardar dinheiro, porque você não sabe o que é ser feliz. Ser feliz é você aceitar como você é, aceitar as alegrias que o mundo te dá, aceitar que nem tudo nessa vida é culpa sua, pois achamos que tudo é culpa nossa. Tudo está parecendo que está difícil. achar que você, de repente, você chegou tarde no trabalho, nossa, eu poderia ter acordado mais cedo. Não. Simplesmente você chegou tarde no trabalho porque alguma coisa poderia acontecer no caminho de você chegar até seu trabalho, até sua casa. Então, são muitas coisas que você pode mudar. Uma das coisas é você começar a conversar com você mesmo. Comece a conversar com você. Você não consegue dormir direito, vira de um lado para o outro, muitos precisam de ter uma televisão ligada, muitos precisam de um rádio ligado, acordam de madrugada e falam, nossa, eu acordei porque, não sei, eu acho que eu fui atacado essa noite, eu acho que, nossa, aquela pessoa, e ao mesmo tempo você xingou uma pessoa, aí você fica à noite. Nossa, por que eu xinguei aquela pessoa? Por que aconteceu isso? Por que eu fiz isso? Nossa, como eu estou gordo, como eu estou gorda. Gente, vamos aceitar as coisas. A palavra que saiu da sua boca já saiu. O que você pode fazer não é mudar, é se melhorar. Ninguém muda da noite para o dia, mas a pessoa pode se melhorar. Você, de repente, procura um terapeuta, procura um médico, procura um psiquiatra, um psicólogo, só na hora que você está no sufoco. Aí eles começam a falar, tem que fazer um tratamento, você tem que vir aqui pelo menos uma vez por semana, eu, por exemplo, tem pessoas que eu peço para vir uma vez por semana, tem pessoas que eu peço, olha, só vem uma vez, está tudo certo. Aí as pessoas pegam simplesmente e não acompanham aquele tratamento que eu falo, vem aqui pelo menos para a gente conversar dois minutos, vem aqui para você tomar um benzimento, para você tomar um passe, para você sentar na maca e deixar as luzes dos cristais, que nós temos a cromoterapia com os cristais, simplesmente conversar e você simplesmente não aparece. O médico passa um remédio para você acalmar um pouco sua ansiedade, um floral que o terapeuta te passa, o psicólogo te passa alguma coisa para você se melhorar, passa uma dança, você não vai, passa para você uma caminhada, você não faz, passa uma academia, você não quer. Então como você quer melhorar? Fala para você comer uma fruta, comer uma salada à noite, não adianta. Gente, você fala, eu quero tomar um remédio para emagrecer. O remédio é você, gente. É você se policiar, é você começar a mudar esse jeito seu. Fala, não, eu vou almoçar bem, para a minha noite, só comer uma fruta, comer uma salada, comer um bife, não adianta você ficar louco atrás de um chocolate, louco atrás de uma bolacha, eu mesmo, gente. Eu não resisto a uma negresco, uma abono, mas, gente, eu preciso me controlar, não resiste, e tubaína? Não adianta. Por isso eu vim dar uma dica para vocês sobre frutas. Eu fui pesquisar para vocês, frutas que vocês podem estar comendo para ajudar vocês, sabe? para vocês pegarem e simplesmente melhorar a sua alimentação. Porque a alimentação também ajuda você se curar na ansiedade, na depressão também. Vamos lá, gente. Olha, gente, a primeira fruta, o morango, ajuda a emagrecer, pois contém calorias negativas e, além disso, é rico em ferro, em vitamina C, sendo um bom anti-inflamatório natural. A banana, hein? A segunda, é rica em tripofano, tira o desejo de comer doces, sacia a fome, o número de calorias depende do tipo e tamanho da banana. A banana, quando consumida, antes de malhar, diminui ainda o risco da cãibra, pois, por ser rica em potássio, ela também é ótima para o café da manhã, pois diminui a fome ao longo do dia. Vamos lá, terceira fruta, a maçã, ajuda a emagrecer, pois é rica em antioxidante, regula os níveis de colesterol e é a trixerideus, 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 e ajuda na digestão. Veja bem, pessoal, eu, hoje, eu vim para cá e, de repente, eu fui pesquisar, então, eu gaguejo um pouco, porque, isso tudo é treinado, vocês, que fazem TV, não adianta, e é a ansiedade de passar para vocês, você vê, eu sou ansioso, eu falo rápido, e eu estou me cuidando, a Karen está passando um floral para mim, maravilhoso, que ela está me ajudando bastante, está fazendo a mesa dos actorianos, eu estou fazendo a mesa cósmica cigana, que eu vou falar um pouco dela, que ela está ajudando muitas pessoas na depressão e ansiedade. Vamos lá, próxima fruta, a pera, ajuda a emagrecer, porque é rica em fibras, que ajudam a melhorar o trânsito intestinal e tira a fome, ela ainda ajuda a regular o nível de colesterol no sangue, a melancia, olha só que maravilha, gente, além de matar a sede, melancia contém calorias negativas e é diurética, auxiliando no combate ao inchaço, também ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue, ela baixa a pressão e é considerada um alimento afrodesíaco, olha só, afrodesíaco também é muito bom, tá vendo? Dentre os benefícios legais é o kiwi, estão o combate à prisão de ventre e a capacidade de saciar o apetite, ele também é rico em vitamina C e é diurético, vamos lá, a próxima, o mamão, gente, o mamão é diurético, é rico em fibras, facilita a eliminação das fezes e combate a barriga inchada, o mamão é bom para ajudar no controle da diabetes e aliviar os sintomas da gastrite, vamos lá, outro, gente, o limão é diurético, rico em vitamina C, é um potente antioxidante que elimina as toxinas e deixa a pele mais viçosa, olha só que maravilha, até a pele, gente, o limão ajuda, só que o limão, vocês sabem, no sol, não deixa pingar em você, pode queimar, a tangerina, ajuda a emagrecer porque é rica em água e fibra, além de ter pouca caloria, essa fruta é rica em vitamina C e o que ajuda e o que ajuda na absorção do ferro no intestino, ela fortalece o sistema imune e as fibras melhoram o trânsito intestinal, reduzem a absorção de gorduras e ajudam a controlar a glicemia, olha só que legal, vamos já, a última fruta agora para encerrar, abacaxi ajuda a emagrecer pois é rico em água e em vitamina C e o abacaxi combate a retenção de líquidos e deixa a cintura fina, olha só, mulherada, vocês que querem ter a cintura fina, o abacaxi ajuda demais, pessoal, vamos compartilhar, Débora, bom dia, Rose, bom dia, Gabriela Matos, bom dia, Karen Rodrigues, meu amor, bom dia, Paula Cruz, bom dia, Rita Machado, bom dia, Maria Tereza, bom dia, Ana Mori, bom dia, Giovana Morgani, bom dia, Nazaré Oliveira, bom dia, bom dia, pessoal do YouTube, Rosimeire, bom dia, Dina Brandão, bom dia, Vanessa FK, bom dia, Flávia Cavalcante, bom dia a todos, sempre com as palavras incentivadoras, gratidão, Dorin, Bernadette da Silvia, Flávia Cavalcante, a consciência com a alimentação é importantíssima, mesmo uma boa alimentação mantém com certeza a nossa saúde, é verdade, gente, uma boa alimentação ajuda todos nós no decorrer do dia, eu, por exemplo, gente, eu gosto de sair de manhã, tomar o meu cafezinho com leite, eu faço logo cedo, gosto muito de pegar um pãozinho, gente, eu sei que isso engorda, mas eu gosto de passar uma manteiga, lógico, eu tiro o miolo, coloco naquela de tostal, fazer sanduicheira, só que eu coloco ele aberto, aí ele sai torradinho, que nem a gente come na padaria, muito gostoso, só que muito engordante, muita caloria, mas vai fazer o que, né gente, são coisas que você não consegue resistir, você precisa se cuidar também o que? Você largou do namorado, largou da esposa, você fica escutando aquela música que deixa você para baixo, você fica olhando fotos, você fica ali se cobrando, olhando, nossa, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Aí você fica com o celular, tá cima e para baixo, olhando, nossa, não vai me mandar mensagem? Nossa, o que aconteceu? Meu Deus, por que que não me mandou mensagem? Aconteceu alguma coisa? Você fica vibrando, gente, é a vibração, gente, não, você terminou com a pessoa, ai, o meu ex-namorado, minha ex-mulher, não gente, a pessoa que eu conheci, convivi um tempo junto, mãe, pai dos meus filhos, um ex-companheiro, uma ex-companheira, vamos parar de chamar meu, nossa, estou ruim, por exemplo, eu tive uns dias com dor de cabeça, tudo, porque eu fui tacar veneno aqui no Galáctica, eu fui tacar veneno no Galáctica, no sítio, em casa, porque eu não pago detetização, eu vou e faço, e eu inalei muito aquela, ai eu tava com um pouco ruim na garganta, quem viu o programa ontem, antes de ontem, sabe que eu tava meio, nossa, e um pouco pra baixo, a dor de cabeça vinha, a dor nas costas, mas graças a Deus, ontem, depois que a Rosana, ó, deixou um gans aqui, ó, a Rosana e a Karen fizeram ao vivo aqui, que tem todas as explicações, no canal da Karen Rodrigues, no canal da TV Galáctica, tá, tá aqui, o gans, gente, que fizeram, e eu, não sei, fez muito bem pra mim, só a energia, de sentir, cheguei na minha casa, tomei um banho, aí deu vontade demais, de olhar assim, pra minha mulher e falar, você me faz feliz, pelo simples fato de você existir, porque, um relacionamento, é o companheirismo, é a amizade, é a gente valorizar, o que a pessoa faz, pra gente, não é só a gente criticar, o que a pessoa faz, mas também poder elogiar, poder agradecer, aquela pessoa, que está do seu lado, poder agradecer, a seu filho, que quantas noites, você não tem ninguém, pra abraçar, e abraça ele, ele tá lá, com aquele carinho, inclusive, tão pedindo pra mim, falar sobre crianças cristais, criança arco-íris, criança esmeralda, eu tô estudando, pra mim, não ficar falando besteira, em frente a vocês, então, isso tudo, gente, depende de nós, aquele cachorrinho, que chega na sua casa, e fica te lambendo, mordendo seu pé, ele tá chamando, de sua atenção, aquele gato, que fica pra cá e pra lá, eu chego aqui no Galáctica, o Tom não para, de andar atrás de mim, direto, as pessoas, que chegam aqui no Galáctica, a esmeralda, e a Ká, que são as duas gatinhas, elas ficam atrás, das pessoas, deitando no colo, porque elas, elas sentem, que a pessoa, sente falta de alguém, gente, pare de se sentir, sozinha, olha a vida, que você tem, você tem dois braços, duas pernas, você enxerga, você fala, você escuta, vamos começar, a valorizar isso, o remédio, tá dentro de você, além da alimentação, vamos tomar um chá, gente, um chá, mas, calma, a noite, tá, eu vou fazer um dia aqui, só de chás, como eu vou fazer um dia, só de incenso, pra ensinar vocês, e hoje, o que eu posso falar, pra vocês, é assim, parem de se cobrar, parem de ficar, se matando, por causa de homem que não presta, de mulher que não presta, a pessoa que não quer ser ajudada, a pessoa que não dá abertura, pra vocês, ajudarem ela, a pessoa que não quer, saber de nada, ela simplesmente, ela quer saber, de você, poder resolver o problema dela, se ela mesmo, não quer resolver, a pessoa te procura, muitas vezes, e ela não quer, ser ouvida, ela não quer nada, ela quer que as coisas aconteçam do jeito dela, e nem tudo é do jeito dela, tudo, é conforme dá, nem tudo, pode ser do jeito que a gente quer, se fosse, seria tão bom, já pensou, a gente poder agora, sair à vontade, e falar assim, pronto, eu não vou pegar nada, de vírus, pronto, eu já estou no meu trabalho, então, você ia ser um mágico, você ia, ó, rápido resolver as coisas, você ia ser um deus, na verdade, vocês são deuses, vocês são deusas, vocês são rainhas, vocês são reis, vocês, crianças, são príncipes, princesas, da sua vida, a vida que vocês têm que assumir, a vida que vocês têm que acreditar, que vocês vão mudar, nem tudo o que acontece na sua vida, é por mal, as coisas ruins que te acontecem, muitas vezes são livramento, muitas vezes são sinais que a vida te dá, e você precisa acreditar no sinal que a vida está te dando, ou você não quer melhorar, ou você não quer acreditar, e acha que tudo isso que está acontecendo na sua vida, é porque você não merece, é porque você é um coitadinho, uma coitadinha, não gente, pare de se sentir coitada, pare de se sentir coitado, pare de se sentir mal amado, mal amada, bola para frente gente, vamos levantar dessa cama, vamos acreditar que essas dores nas costas, é porque você fica cochilando no sofá, é porque você não pensa em coisas boas, não vibra, vamos mudar a vibração, vamos ativar nosso DNA, vamos deixar isso para lá, acredite que você pode cortar o cabelo, que você pode fazer sua barba, que você pode colocar um orgulhete no pescoço, e se você acreditar que esse orgulhete vai te ajudar, vai te proteger, ele vai te proteger, porque tudo depende da sua mente, você vai pensar na sua mente, eu vou conseguir um companheiro, uma companheira, você vai vibrar isso, você vai conseguir, e tudo é onda e vibração, é você acreditar, bom dia pessoal do Instagram, bom dia pessoal do Facebook, do Youtube, vamos compartilhar gente, para quem precisa, Nazaré, bom dia, Luciana Ferraro, bom dia, Zezinha, bom dia, Adriana Freitas, bom dia, Ana Mori, bom dia, Sara Silva, muito bonito Dorim, apreciar dando gratidão do coração, nós, Fernandes, Manuel, nós temos que agradecer, a tudo, e é do coração, é falar do coração, é as mensagens, que eu venho todas as manhã, gaguejando, errando as palavras, mas eu não me deixo, cair em depressão, nem que a pessoa fale, ai, você tem que melhorar, eu estou lendo gente, eu estou lendo o script, eu estou lendo, o que passam para mim, eu estou estudando, mas isso, não quer dizer, que eu tenho que parar por aí, eu quero voltar a estudar, por quê? Porque nunca é tarde, eu vou fazer 52 anos, dia 31 de março agora, sou ariano, 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 e eu falei, que esse mês, era um mês de mudar a minha vida, era de começar mais cedo, desde o dia, primeiro de março, que eu estou aqui, um programa todo dia com vocês, às sete da manhã, só na segunda-feira, que passou o programa, das sete da manhã, para as 19 horas, que é o benzimento, porque o pessoal pede, pediu bastante, para mim mudar um pouco isso, então, vou mudar para as sete da manhã, que eu recebi vários e-mails, pedindo para mim, ai, a gente não está em casa, às vezes, para estar junto com você, nós vamos estar junto, toda segunda-feira, às 19 horas, quando eu estou no sítio, vou deixar o programa gravado, porque lá não dá para subir, mas estamos resolvendo também isso, quando tiver, vamos fazer ao vivo também, porque, gente, eu quero estar perto de vocês, eu quero estar passando alegria, passando felicidade, vamos dançar, gente, eu adoro a dança cigana, ó, vamos acreditar, acreditar que o mundo, pode trazer muitas coisas, vamos lá, gente, um banho agora, banhos e chá para depressão, eu falei que ia passar outro dia, banho calmante, uma colher de chá de açúcar, um punhado de camomila, um punhado de erva doce, dois litros de água, esse é o banho, tá, gente, para a ansiedade agora, esse é o banho calmante, agora para a ansiedade, um punhado de malva, um punhado de erva doce, um punhado de calendula, uma colher de mel e dois litros d'água, olha só que legal, vamos repetir, para a ansiedade, um punhado de malva, um punhado de erva doce, um punhado de calendula, uma colher de mel e dois litros d'água, para a depressão, um punhado de malva, um punhado de alecrim, um punhado de sal grosso, sal grosso eu falo para vocês colocar, sete pedrinhas, um punhado de levante, um punhado de sálvia, dois litros d'água, entendeu pessoal? Aquela angústia que está dentro de você, nossa, eu estou angustiado, um peso no meu coração, vamos lá, um banho, um punhado de carquejo, um punhado de casca de alho ou cebola, três galinhos de alecrim, uma colher de mel e dois litros d'água, vamos lá, para aquela angústia, um punhado de carqueja, um punhado de casca de alho ou cebola, três galinhos de alecrim, uma colher de mel, dois litros d'água, para ajudar você a perdoar a você mesmo e a perdoar as pessoas, vamos lá, um banho também, um punhado de folha de manacá da terra, três folhas de amora, três folhas de hortelã, três de alecrim e dois litros d'água, vamos lá, para ajudar a perdoar você mesmo, ajudar a perdoar você e as pessoas, um punhado de folha de manacá da serra, três folhas de amora, três folhas de hortelã, três de alecrim e você vai colocar dois litros d'água, ó, que você está sem coragem para levantar de manhã, banho, para você ter coragem de levantar de manhã, um punhado de peregum verde, picado, peregum, tá gente? verde, picado, um galho de guiné, um galho de alecrim, um punhado de quebra-demanda, um punhado de hortelã, um punhado de folha de pitanga, dois litros d'água, vamos lá, gente, que você está sem coragem, vamos repetir, um punhado de peregum verde, picado, três galinhos de guiné, desculpa, um galinho de guiné, um galinho de alecrim, um punhado de quebra-demanda, um punhado de hortelã, um punhado de folha de pitanga, dois litros d'água, se você está com síndrome do pânico, você está com síndrome do pânico, acha que você, todo mundo está te olhando, você não tem vontade de sair, você tem medo de entrar no elevador, descer a escada, aquele pânico, em tudo, de fazer qualquer coisa, um punhado de malva, um punhado de erva doce, três galinhos de alecrim, dois litros d'água, síndrome do pânico, um punhado de malva, um punhado de erva doce, três galinhos de alecrim, e dois litros d'água, para acalmar seu pensamento, nossa, aquele pensamento que você fica, aquele pensamento 24 horas, nada deu certo, nada vai acontecer, não consigo um emprego, todo mundo pega no meu pé, em vez de dar promoção para mim, deu para fulano, deu para cicrano, parece que a pessoa não me olha, vamos lá, acalmar os pensamentos, um punhado de melão, de São Caetano, um punhado de melão de São Caetano, folha, tá bom? É a folha, tá? Um punhado de semente de girassol, um punhado de folha de boldo, um punhado de arruda, um punhado de sálvia, um punhado de alfazema, dois litros d'água, vamos lá de novo, para acalmar o pensamento, um punhado de melão, folha de Caetano, de São Caetano, um punhado de semente de girassol, um punhado de folha de boldo, um punhado de arruda, um punhado de sálvia, um punhado de alfazema, dois litros d'água, tá bom, pessoal? Então, essas coisas, são banhos, que podem ajudar vocês muito, entendeu? Podem ajudar vocês muito. Esse vídeo, está gravado no YouTube, Wagner Dorim, no Instagram do Wagner Dorim, que é lá o IGTV, está no TV Galáctica, Facebook, YouTube, para vocês assistirem, a hora que vocês quiserem. E quem quiser, alguma coisa que vocês não conseguiram, as receitas, pode estar pedindo para mim, no e-mail do Wagner Dorim, que eu mando para vocês, tá bom? Vamos mudar, gente, vamos acordar, que a nossa vida, pode melhorar, a partir de nós. qual é o que você sente hoje? Ah, eu não sinto vontade de fazer nada, eu não tenho vontade de levantar, tudo para mim me irrita, eu fico nervoso, nossa, tudo que falo para mim, está me irritando, eu começo a discutir com o ar, com o vento, discutir com as coisas, para que isso? vamos mudar, vamos mudar, vamos mudar, vamos mudar, eu mesmo, quero mudar minha vida, chegar aqui, gente, poder melhorar, para vocês, poder ler um texto, assim, e falar assim, nossa, eu não errei aquela palavra, nossa, mas sempre falando com o coração, você, muitas vezes, precisa da bebida, para falar as coisas, ah, os outros falam assim, ah, a pessoa falou comigo, ela falou aquilo porque estava bêbada, porque bebeu, não sei o que, muitas vezes, a pessoa que bebe, ela fala a verdade, viu, não é bem assim não, a pessoa fala a verdade para você, quando ela bebe, aí ela culpa a bebida, não é culpa da bebida não, o inconsciente dela, se liberta, e ao mesmo tempo, você deixa os obsessores, entrar perto de você, você deixa, aquela, aqueles obsessores, assim, louco, nossa, a pessoa não quer levantar da cara, cama, a pessoa não quer isso, a pessoa só fica pensando no passado, o passado vem até você, porque você está chamando, gente, a única coisa, de um casamento, de uma união, de uma parceria, filho é para sempre, filho é para sempre, é para sempre, filho, a nossa mãe, a nossa mãe, pai é para sempre, pai e mãe, não é o que faz, é o que cria também, tá pessoal, muitas vezes, o seu padrasta, sua madrasta, você ama mais, do que aquele que é do seu sangue, porque eles, e se entregam com o coração, quantos amigos aí, são mais amigos, do que os parentes, que você tem dentro da sua casa, irmão, irmã, você pode contar com o estranho, não pode contar com a pessoa, dentro da sua casa, mas isso, não é para você, ficar achando ruim, não, Deus escreve certo, por linhas tortas, então se ele colocou alguém, para te ajudar, porque aquela pessoa, está vindo para te ajudar, então aceite, aceite que dói menos, aceite que você tem que procurar, um caminho a Deus, não importa, a igreja que você vá, não importa o lugar que você vá, Deus é um só, não importa a religião, não importa a etnia, não importa, nada gente, o país que vocês estejam, Deus é um só, Deus nunca vai te abandonar, o seu anjo de guarda, nunca vai te abandonar, o seu guardião, o seu protetor, nunca vai te abandonar, você sim, pode abandonar tudo isso, ai Deus não me ajuda naquilo, faça a sua parte, ai Deus me protege, eu estou protegido, não vou ser assaltado, não vou ser roubado, não vou ser isso, porque eu sou protegido, não gente, faça a sua parte também, reze antes de sair de casa, ore, faça a meditação, você vai ver como sua vida vai mudar, um abraço, as vezes a pessoa precisa só de um abraço, só de um oi, de lembrar dela, o presente, que tem um aniversário, tem um natal, tudo, o presente, não, as vezes é só você ver a pessoa, saber que a pessoa lembrou de você, saber que a pessoa lembrou de te agradecer, pelo bem que você faz, saber que você, está sendo bem com você mesmo, porque você está fazendo bem, eu vou falar um pouco para vocês, sobre uma ferramenta, que eu tenho, e eu não consegui decorar gente, minha mesa, ela começa a cada dia, eu coloco mais alguma coisa, a mesa cósmica cigana, o que você pode obter com ela, é um limitador, de um instrumento, de cura quântica, usada junto com um pêndulo, é baseada em um princípio, de radiestesia, princípio, geométrica, sagrada, sua atuação, é possível, tanto no nível físico, emocional, mental, espiritual, através da mesa cósmica cigana, podemos diagnosticar, e medir as mais diversas vibrações, de energias, existentes em tudo, assim como, situações, lugares, pessoas, etc, é possível obter, porcentagem, precisa, sobre as influências, que recebemos, de tudo, que nos cerca, decisões do negócio, projeto, relacionamento, atividades profissionais, viagem, e outras possibilidades, ativa a percepção, extra sensorial, ajuda o desequilíbrio, transmuta sistema, de crenças, e todos os motivos, geradores, de bloqueio, trazendo a ordem cósmica, atual, limpando as causas, e origem, físicas, emocionais, mentais, espirituais, clareia, as situações, para fazermos, as escolhas, de nossas vidas, mais conectado, com a luz, a mesa, possibilita, tornar a vida, mais fácil, e simples, atua, sem limites, espaço e tempo, que permite, limpar, inclusive, heranças, trazidas de vida passada, que estão bloqueadas, vidas atuais, e que se pode, tratar também, problemas afetivos, de saúde, financeiro, profissionais, do negócio, e com energias nocivas também, ou que seja, obsessores, vivos ou mortos, magia, feitiços, olho gordo, inveja, desequilíbrio dos chakras, limpeza de espaço, trazendo a harmonia de volta, ao lar e ao trabalho, corte de laços kármicos, quebra de contratos negativos, e redução da dívida cármica, reprogramação do DNA, remoção de padrões de medo, culpa, vergonha, programação com código de paz, saúde, luz, harmonia, elevação do padrão vibratório, e do nível de energia vital, ela ajuda você a ficar mais jovem também, aumenta a autoestima, e dá autoconfiança, a depressão, a síndrome do pânico, se há algum tempo, as coisas para si não têm estado a correr bem, se não parece dar certo, gente, eu tenho essa ferramenta, que é a mesa cósmica cigana, que ela é uma mesa, que ela, eu falo que ela é irmã, da mesa dos acturianos, ela trabalha com o trabalho, espiritualidade, família, prosperidade, proteção, relacionamento, vidas passadas, amigos, se tem magia, saúde, e o meio, tem também, automaticamente, o relógio, que eu vejo a cor da áurea, a frequência que você está, a energia que você vibra, tem a, o, o signos também, ciganos, tá, com o relógio também, para a gente ver, né, qual é a carta do seu signo, qual é a energia que você está vibrando, bom, e outra coisa, a mesa também é ligada em várias mesas, então ela trabalha com apometria também, trabalha com várias coisas, mas, isso, é uma ferramenta que Deus me deu, para me ajudar também, porque, eu também, sou um ariano, sou ansioso, é, acordo à noite, mas eu procuro, sempre, rezar, eu procuro sempre, olhar para o celular, me dá vontade de ligar o celular, assistir alguma coisa, no começo, foi difícil, mas, os orgonites também, me ajudaram a dormir melhor, me ajudaram, a ter a autoconfiança, em mim mesmo, porque precisamos ter, uma alta confiança, eu recebi uma outra coisinha aqui, que me deixou, também com vontade de ler para vocês, para encerrar o programa de hoje, pessoal, eu vou encerrar, quero agradecer a vocês, e amanhã, às sete da manhã, estarei com vocês, beijo no coração, mas não desliguem não, que eu vou fazer, uma, eu recebi, e achei muito bonito, esse tema, esse tema, não essa frase, muitas vezes, nós somos o remédio da vida, de outras pessoas, quantas vezes, você já curou uma pessoa, com o seu abraço, uma visita inesperada, um sorriso, uma palavra, um carinho, ou até mesmo, uma mensagem enviada, sua presença, alegra a vida das pessoas, é um poderoso remédio, contra a tristeza, e a depressão, e a dor, e o sofrimento da alma, estar presente na vida, das pessoas, que amamos, é um milagre poderoso, que pode transformar-se, em um processo de cura, absoluta, uma ótima, quarta-feira, para vocês, e até as 18 horas, conquistar o cósmico, e convidados, com Wagner Dorin, depois Vilma Amazone, Cris de Pascoal, e hoje, às 20 horas, eu e a Doriana Tamburini, com a segunda parte, dos abortados, não percam, às 20 horas, eu, Wagner Dorin, Doriana Tamburini, junto com vocês, na TV Galáctica, beijo pessoal, e até daqui a pouco, hein, não podemos nos separar, né, tchau.